Oi! Bem-vindo a Ejai Tóquio. Hoje, deixa eu apresentar a Leila. Ela é de Fortaleza, Ceará. Eu conheci ela na semana passada na igreja. Você chegou em abril? Em abril. Em abril, aqui no Japão. E aí eu convidei ela para ir para um restaurante bem japonês e vamos ver a reação dela. Não é a primeira vez dela no Japão, então não vai ser aquele choque de comida japonesa. Essa aqui é comida japonesa, é muito diferente do Brasil. Mas eu acho que ainda tem coisa para mostrar. É sim. Então, vamos mostrar isso. Quando chega a gente... Vamos lá. Então, estamos aqui em Kanda. Eu acho que eu já mostrei em um vídeo antes. Onde eu vim, acho que de Xinhakobu até Kanda, só trem, na verdade. Mas aí era a noite, então não deu para mostrar muito bem o lugar. Deixa eu mostrar um pouquinho mais. Hoje está muito quente aqui em Tóquio. Está quente. 30 graus. Né? Está parecendo verão, sério. E ainda é primavera, né? Ainda é primavera? Quando for verão, nem quero ver. Agosto vai ser o alto. Eu vim em julho, estava muito quente. Da vez que eu vim. Ah, é. Agosto é tipo um inferno de quente aqui. Sim, é muito mais quente. Sim, é muito mais quente. Mas fala um pouquinho. O que que você... Você chegou no final de abril? Foi, no começo. Mais ou menos, né? Porque teve... É... Abaixo da quarentena, essas coisas, né? Aí... Aí tá. E o que que você está achando desse pouco tempo aqui? Ah, eu estou gostando bastante. Porque você pode andar assim, livremente com o seu celular. Ah, é. Com as suas coisas. Não tem ferido de você ser assaltado. Diferente do Brasil. Uma coisa que eu até estava comentando com uma amiga ontem. É que... Eu tenho essa liberdade. Essas regras que existem no Japão. Faz com que a gente seja livre, né? São regras, né? Deixa a gente limitado. Mas aí a gente fica mais livre. E aí... É... Tipo, se eu comprar alguma coisa cara. E eu ficar andando na... No... Né? E ficar mostrando a cara das pessoas, assim. A pessoa vai achar que... Ah, essa pessoa é besta. Uhum. Mas não vai ter vontade de roubar de mim. Só vai fazer assim. Essa pessoa é idiota. Só. Né? Ali, ó. Deixa eu... Já? A gente está quase chegando. Ah! Uma curiosidade daqui de Kanda. É que tem bastante loja de esportes. Ah! Gostei! É acessórios de esportes, é. Estava precisando. Sério? Você praticou o quê? É... Eu pratico arteiria. Mas aí... É. Como aqui não dá pra praticar, né? Mas lá até fui atrás de um... 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 Num é... Um... 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 Lá tem loja de tigre, né? E aí eu... Não! Ou eu... Que... Isso né? føi uma piscina... E já pratiquei a natação. Ah... E aí eu pensei. Ah... É barato. Eu realmenteiei na ll. Esportes diferentes das academias. E aí eu pensei. Não. Vou comprar um equipamento pra eu poder nadar. Ahà... Nossa que chique! É uma artéria! Eu nunca conhecia alguém que no�ja para fazer artéria! É, como é que você fez isso? É, já faz um ano e meio. Um ano e meio. Que chique. É a primeira vez que você conhece alguém que faz isso. É lá no Paco. Oi? No Paco. Paco? Tem São Paulo, tem Fortaleza, tem vários... O que? É uma academia? É, tipo uma... É, tipo uma escola de vários escopos. Não está ouvindo falar. Ah, então, enfim, ela estudou no Paco. Eu sou admirada. Mas você já praticou o que mais? Ah, eu pratiquei natação. Pratiquei o Shu. Oi? O Shu é tipo Kung Fu. Ah, ah, ah. E... Assim, como praticar mesmo assim durante um longo tempo foi esse mesmo. Natação. Ah, entendi. Teve uma época quando eu morei em São Paulo que eu fiquei com vontade de fazer Kung Fu. E aqui é Hekundô. Porque teve uma época que eu fiquei viciada em... Novela coreana. Entendi. Aí o pessoal ficava fazendo aquilo que parecia maravilhismo. Assim, davam saltos e... Né? Os protagonistas batiam em todo o mundo. Falaram, nossa, eu quero fazer esse negócio. Aqui, ó. Shin Patshokodo. Esse é o meu restaurante preferido. É bem japonês. Vou mostrar pro pessoal que não tem sushi. Eles não estão acostados de falar de sushi, 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 sushi. Não tem sushi. E aí, querendo ver o aqui. O que eu uso? O que eu faço? O que eu uso? A gente não sabe ver, né? A gente que pronto táaime. Ah, então. O que eles estão aí. Ok. Ok, então. Ok. Aqui é onde eles normalmente fazem o espaço. E a gente faz o apoio e eles... Eles viram aqui os peixinhos Então, por conta do corona tem esse plástico, né? Mesmo nessa mesa Ah, então tá Vamos mostrar como é que funciona... Ah, primeiro vamos pegar um pouco de chá Isso aqui é... Acho que é mugitinho Jesus Tá bom Então tá, o meu saco nem como funciona o... Então, aqui tem... Tá escrito, né? Tá escrito, né? O menu em japonês e em inglês Peixe, carne, bebida... Outra bebida e bentô No caso, eu vou... Só pra mostrar como que é o menu, né? Aí tem os peixes Aí os tipos... Aí os tipos... Aí os tipos de peixe Aqui Aí o menu com a carne, né? Porque esse aqui seria a carne de porco Aí tem a parte de carne bovina Os veículos também O meu preferido... Hoje eu vou comer o meu preferido Que seria o... É... Eu gosto... Eu já comi esse Porque é muito, muito bom também Mas eu quero o sabá Sabá é o que, exatamente? Sabe que eu já procurei várias vezes no Brasil Não existe... Eu não... Na liberdade eu achei Mas é peixe cavalinho Ah É o troco mais tradicional aqui no Japão É... Eu amo esse negócio Então, eu vou pegar esse Aí você tem como escolher... Né? É... A quantidade de arroz Se você quer o normal Se você quiser mais arroz que o normal Se você quiser a metade Eu vou ficar com o normal E aí você pode escolher se quer acompanhamento ou não No caso, eu vou querer... E... Hum... Esse aqui faz tempo que eu não coloco algo assim O que é isso aí? É tipo... É meio que... Não sei... Não sei o nome em português também Também nem lembro o nome Ah, esse aqui é daikon É daikon É daikon Ah, tá Eu gosto de topo também Eu vou experimentar depois Ah, não Eu não vou querer esse aqui não Vai ficar com o topo mesmo E aí... Você coloca o próximo E aí fez o pedido Aí você tem... Aqui... Efital pedido Aqui vem a conta Quanto que vai ser Né? No caso vai ser... 870 ienes Aí com o imposto vai dar 957 ienes O que eu acho interessante aqui É que sempre bota o valor mesmo do prato E o valor do imposto Ah, é E às vezes... Por exemplo, combine, né? Mas os supermercados eles também não mostram no recibo Quanto que foi o imposto, né? Porque dependendo do produto O imposto é 8% Outros produtos são 10% E no recibo também mostra direitinho De qual... Cada produto, quantos porcento você pagou Então... Pode fazer o seu pedido Não sei... Tantas afeições Ah, e deixar claro... Vocês viram, né? Não tem sushi aqui E esse é um restaurante bem japonês Ah, esse aqui é o que, né? Esse aqui... Aji-sama Eu nunca provei esse tipo Aji-sama Não sei qual que é o nome dele Em... Ah, me diz um... Me diz um que tu recomenda bastante Que é... Fica mais fácil Ok Mas você nunca comeu? Não! Não? Não! Então é novidade mesmo É novidade Então... Aqui é realmente um restaurante bem japonês Hummm Ok Consegue comer salmão? O salmão já comi Aqui no Japão não Mas já comi Salmão Tá Do salmão você gosta mais da tipo A parte gordurosa da pele Ou você gosta mais daquele da... Sabe... Normal Salmão macio Normal, né? Pra começar, né? Já que... É novidade É verdade É verdade É verdade Porque tem outro... Porque por exemplo Esse aqui... Ah, esse aqui é o... É o... Ó, esse aqui é o... É o número 1 daqui do... Do restaurante É o que seria o mais tradicional do Japão também É, então o mais tradicional, né? Que eu nunca comi, né? Tudo bem? Tudo bem Agora eu tô ficando com medo Tá ficando com medo Não, bota salmão pra começar, né? Salmão? É, salmão Então... O normal mais assim? Esse aqui é menor? É menor o peixe ou é menor o arroz? Ah, não É a parte do corte que é diferente Ah, tá Então bota ali em cima Ou esse aqui também não parece menor, né? Aqui, ó Esse tá mais bonito a forma Ah, é? Aqui? Então tá bom Eu acho que... É... Tá ok Ah, em pouco arroz Eu não como muito arroz Ah, então tá A metade Eu dou a presa então É Quer algum acompanhamento? Não sei Esse aqui é o que? Esse aqui é... Ah, qual é? Não sei qual que é Ninguém 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 Troque Não sei Como que é isso? Não sei o que é isso, né? Quer que eu procurei? Ou você quer comer? Não, deixa Não, vamos procurar, né? Não, vamos procurar, né? Eu quero procurar Aqui Aqui Ah Ah Ah, vagem Ah, tá É vagem Ah Ok Vamos lá Era salmão, né? Salmão era esse aqui Arroz A metade A metade Nada Sim, ok Próximo Jamais Esse ambiente é muito japonês, né? É, eu acho que tá bonitinhas mesmo A metade O que me assistiu daqui também é muito legal Ah, o que é legal também Eu acho que é o karaokê O pessoal dos anime gosta bastante de ver como é que funciona o karaokê Porque eu fui no karaokê Ah, você foi? Então tudo Só que eu gastei mais tempo Escolhendo? Eu tenho que não aprender a mexer na tela Do que nas músicas realmente Não sei se você conhece No Switch Acho que é muito Dá pra você baixar o aplicativo do karaokê também O mesmo que tem no karaokê normal Dá pra baixar no Switch No Switch Aí agora em casa eu consigo ter karaokê em casa agora Ah, legal Eu tava alongando a mão, gente Tá alongando a mão Aí eles se esforçam pra ensaiar coreografia pra foder, né? Mas Assemblanceize é musical? Assemblanceize é de um jogo de música e tem um anime também Então Aqui é o meu prato Esse aqui é o... parece... é sabá, né? Acho que é peixe cavalinha que fala no... Acho que deixa eu colocar no Google Tradutor Eu acho que é sabá e é peixe cavalinha É, Google Tradutor Quando eu morava na Liberdade Quando eu morava na Liberdade Nossa, eu saia à procura de restaurante pra ver se... Onde vendia isso E não tinha Nunca achei Nunca achei Nunca, nunca, nunca E, tipo, esse aqui É o mais tradicional Do Japão Parece que era do Pacífico, né? É um peixe doceano Pacífico, né? Ah, é por isso? Mas mesmo assim, tipo, o salmão também não é importado do Chile no Brasil também? É, mas é mais perto É, mas é perto Mas cada coisa que importa não vai importar esse aqui também? Ah, então É o peixe cavalinha É, no Soshiro Daikon, que seria nabo, né? Ralado Essas aqui são... é pepino? É pepino que não sai? Tofu E aí, o mentofu, eu vou colocar... O shoyu E gohan Isso, que é uma... Comida bem tradicional japonesa É japonesa, né? Com a miso... Normalmente é isso, mas algum tipo de peixe grelhado Que é a refeição normal japonesa É um pouco de peixe grelhado Com a sy е alza Tem muito bem Com o alza Com a perigo e a bêtaadora Com a perigo Então, esse é o grelhado Por favor Com a perigo E a borja Com a perigo Com o alza Eu também Com o alza Deixa eu mostrar Então, vamos lá, esse aqui é salmão, esse prato eu nunca peguei Mas enfim, como você pode ver, tem mi soshiro, nado ralado, as conserguinhas E tem o arroz que está ali embaixo O arroz E esse aqui é alguma parte do salmão E esse aqui é o que? Que eu nunca sei Ah, esse aqui é a conta Não, esse aqui? É nado Nado ralado Normalmente japonês coloca shoyu Mas acho que... O vídeo fica por aqui Mas então, esse aqui é a comida tradicional japonês Nada de sushi É... São... É arroz, no soshiro O nado ralado do cu E um peixe grilhado Eu sempre comparo o Brasil como se fosse churrascaria Né? Muitos japoneses acham que no Brasil é só churrasco Só que não Restaurante normal brasileiro não vende churrasco Vende arroz, feijão, carne É farofa É farofa Você quer comer churrasco? Vai numa churrascaria Tem restaurante normal que tem churrasco? Tem Mas não é o principal Mesma coisa que eu já falo Não é sushi Não é ramen também Se você quer comer sushi Vai para o restaurante do shiji Quer comer ramen? Vai para o restaurante É isso Então, se você curtiu o vídeo Então, já índia Comenta E... Se inscreve no canal Ok? Tchau Eu esqueci de mostrar um pouco a reação dela comendo uma comida japonesa, japonesa mesmo Parece uma impressão E agora Tem esse bichinho aqui Que é um nabo? É um nabo ralado É diferente Não tem nabo É esse peixe aqui Mas no Brasil também tem nabo É assim Normal Em português Meio que estou comendo nabo Ah tá É que na minha casa comia Não! É minha peça É minha peça É minha peça É minha peça Não é 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 peça Aí o peixe com salão Gostei Gostei Aí o arroz também E esse peixe E esse peixe E esse peixe É bonitinho É... É... Missoshiro Missoshiro Essa foi a impressão da Leila Com a comida japonesa Amor